Eu sou uma moça do Brasil Naquela dia cantava sobre você Falava do seu paraíso E como quer ela voltar Na sua terra junto ao mar E dizia vamos lá Me leva para o Brasil Vamos lá Me leva para o Brasil Onde a vida é tão feliz Eu sou uma moça do Brasil E só lá podemos nos viver Dançamos no Recife São Paulo para vender No Rio descansar na praia de mer E dizia vamos lá Me leva para o Brasil Vamos lá Me leva para o Brasil Onde a vida é tão feliz Me leva para o Brasil Me leva para o Brasil Onde a vida é tão feliz Me leva para o Brasil Onde a vida é tão feliz Me leva para o Brasil Me leva para o Brasil Me leva para o Brasil O Brasil Me leva para o Brasil